Descendo aqui a serra dos blindes de Guarambi, os blindes, eu sei que brinde é né, não sei se tem brinde aqui, aí as torre eólicas aí ó, se tiver aparato de alergia, até hoje o paradinho foi dado, não sei se tá usando isso, não tá usando, é, não tá usando né. Olha elas aí ó, Estão aqui descendo aí, sentindo muito esclaro, O cara pinturou nessa elos aí o dia, pinturou na elos e ficou rodando, 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 Quedo, eu tenho que encostar um treino sem a poupa no meio da chope, É igreja, Essa mão da negra né, eu acabo com as pistas nossas, Vai, Vai, Aqui vai nois né, sentindo a Montesclaras, Montesclaras Bahia Brasil, É, Dá um like no vídeo aí, viu gente, Um like, Dá um joinha, Compartilha, Se inscreva no canal aí, Pra ajudar o canal aí, viu, Não perde nada não, Só tô pedindo um favor aí pra vocês, Que Deus abençoe a todos, Ó, Só tá quase se funda ali ó, Tchau,